Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Senhora na Janela Olá Luciano inscritos, meu nome é Diana e eu quero contar algo que me aconteceu há muitos anos. Para ser sincera, não me lembro da data exata, mas já se passou mais de uma década desde então. Toda a minha vida fui dedicada ao trabalho de enfermagem. Eu tenho atuado como enfermeira desde que me formei na faculdade. E embora tenha passado por muitas coisas, muitas experiências que às vezes parecem inexplicáveis, entre outras tantas, eu encontrei uma explicação. Mas o que mais me assusta é que na maioria das vezes a explicação só pode ser definida como sobrenatural. A experiência que eu quero contar aconteceu durante o turno da noite. Naquela época, eu estava nos meus primeiros anos como enfermeira e eu era muito jovem. Eu cuidava de todos os pacientes em um andar específico. A maioria desses pacientes eram idosos, precisavam de cuidados especiais, pois como vocês sabem, pessoas de certa idade carregam consigo um certo temperamento que nem todos os enfermeiros ou médicos costumam tolerar. Particularmente, eu tinha muita experiência, então na maioria das vezes era eu quem cuidava deles. Entre esses idosos, eu quero destacar uma paciente. Uma senhora na faixa dos 90 anos. Essa senhorinha não tinha o temperamento dos outros idosos. Na verdade, ela era bem dócil. O que incomodava minhas colegas é que ela nunca pedia ajuda para nada. Se ela queria ir ao banheiro, ela se levantava e ia sozinha. Se ela queria comer, ela se levantava e ia caminhando até a recepção para pedir comida ou que lhe levassem um suco ou alguma fruta. E quando ela queria dar um passeio, ela simplesmente saía andando pelos corredores. Obviamente, isso deixava minhas colegas muito irritadas. Essa idosa tinha uma doença nos pulmões e, em vez de soro, ela usava um respirador. Vale ressaltar que essa doença não a deixava acamada. Na verdade, ela tinha pernas e braços muito bons, mas se cansava facilmente e, consequentemente, caminhar se tornava complicado para ela com o passar do tempo e isso estava afetando a sua saúde. Muitas vezes tivemos que alcançá-la no corredor e outras vezes, quando o banheiro estava perto e ela ia até lá, nós a deixávamos ir, já que estava a uma distância considerável. Ela gostava de se sentir útil. Era o tipo de pessoa que havia trabalhado a vida toda Assim como o marido, ela trabalhou a vida inteira na roça. Eles não eram pessoas acostumadas a ficar na cama o dia todo, então entendíamos perfeitamente esse lado dela e o quanto ficar deitada sem fazer nada a deixava incomodada. Eu me lembro muito bem que, depois das três da manhã, eu ia descansar um pouco em um quarto que tinha duas camas e que, na maioria das vezes, estava vazio. Era um quarto que normalmente usávamos para dormir quando tínhamos turnos de doze a vinte e quatro horas, o que era bastante cansativo. Eu costumava dormir ali por uma ou duas horas sempre por volta das três da manhã. Enquanto eu estava dormindo, eu me lembro perfeitamente que todas as noites eu ouvia o som do respirador passando pela porta e depois pela janela, junto com a silhueta dessa senhora indo ao banheiro. Eu tinha uma boa relação com essa senhora, então eu só a observava e me certificava de que ela havia voltado para o quarto dela. Eu ficava de olho na janela e uma vez que ela passava de volta e eu ouvia o seu respirador passar novamente pela janela e depois pela porta em direção ao quarto dela era quando eu realmente conseguia dormir tranquilamente. Luciano, eu cuidava dela há meses, então já havia um certo carinho entre nós duas. Em uma ocasião, quando eu cheguei ao torno da noite, eu me lembro de estar muito cansada devido a alguns problemas familiares que eu enfrentava naquela época e por causa disso, eu não havia verificado todos os pacientes. Eram três da manhã e eu fui para aquele quarto mais sonolenta do que nunca e me deitei em uma das camas. Eu tenho um sono muito leve, o que de certa forma é útil na minha profissão. Novamente eu fui despertada pelo som característico do respirador. Eu estava abrindo os olhos e eu conseguia ouvi-lo cada vez mais, assim como passos muito lentos caminhando pelo corredor. Ao virar o meu olhar para a janela, eu vi claramente a silhueta da senhora passando pela janela em direção ao banheiro. Eu não ouvi quando ela abriu a porta, mas eu ouvi quando ela a fechou novamente. Como eu já mencionei antes, eu tinha muito carinho por essa senhora e eu queria ter certeza de que ela não sairia para caminhar por outro lugar, o que poderia piorar a sua saúde. Mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria dormir, afinal, ela era minha paciente e eu precisava estar atenta a ela. Mas, Luciano, um minuto se passou, dois minutos, dez, quinze, e a senhora não saiu do banheiro. Eu me levantei da cama, esfreguei os olhos, abri a porta e entrei no banheiro procurando por ela. Primeiro eu procurei em todos os lugares, mas não encontrei ninguém. A primeira coisa que me veio à mente foi que ela poderia estar andando pelos corredores do hospital, o que não era permitido. Eu então comecei a caminhar pelos corredores sozinha, já que não eram muitos, mas eu não consegui encontrá-la. Eu cheguei à recepção daquele andar pensando que talvez ela tivesse descido ou subido pelo elevador. Quando eu cheguei lá e disse às minhas colegas que uma paciente estava andando pelos corredores, elas me apoiaram imediatamente e começamos a procurá-la. Enquanto estávamos procurando, elas me perguntaram quem era o paciente e de qual quarto era. Eu dei as referências e o nome daquela senhora. Naquele momento, as duas pararam e depois de um longo silêncio, elas me perguntaram Você a viu? Eu repeti que sim. Eu a vi passar pela janela enquanto eu estava deitada. Eu até ouvi o respirador dela. Elas simplesmente se entreolharam e depois de um breve silêncio, elas me disseram Isso não é possível. Ela faleceu essa manhã. Luciano, eu não podia acreditar nisso. Eu pedi para me levar em um quarto dela e de fato, ele estava vazio. Não havia nada e nem ninguém lá. Seu respirador, sua cama, tudo estava vazio. Elas me convenceram a voltar para a cama, afinal, se tornou habitual para mim ver aquela senhora e saber que tinha que esperá-la sair do banheiro. Possivelmente eu poderia ter sonhado. Minha mente poderia ter me enganado. Dentro do possível, isso poderia ser verdade. Mas eu não dei mais atenção a isso e me senti mal por um momento, pois essa senhora era praticamente minha amiga. Então eu decidi voltar a dormir. depois de algum tempo, eu consegui pegar no sono e eu me lembro muito bem de ser acordada por algumas batidas na janela. Ao abrir os olhos, ainda meio adormecida, eu me lembro de claramente ver o rosto da senhora se aproximando do espelho e me dizendo, não se preocupe mais, vá dormir e obrigada por cuidar de mim. Eu meio que fechei os olhos novamente e instantaneamente os abri percebendo o que havia acabado de acontecer. Eu saí novamente, fui para a recepção e encontrei minhas colegas, mas dessa vez eu não disse nada a elas. Durante muito tempo, eu não consegui mais dormir naquele quarto e eu tive medo. de que aquela senhora passasse por ali novamente. A Enfermeira da Morte Olá a todos, meu nome é Samanta. Minha experiência é relativamente recente, aconteceu aproximadamente dois meses. Eu tenho trabalhado como enfermeiro há pouco tempo e eu sei, através das experiências de outros colegas que têm muito mais tempo de trabalho do que eu, que essa é apenas uma de muitas experiências que me aguardam nesse emprego. Eu estou trabalhando há cerca de um ano em um hospital privado, então eu vou evitar mencionar nomes e detalhes, já que ainda trabalho aqui e não quero expor o meu emprego, principalmente algumas pessoas que podem não gostar de ser associadas a esse tipo de experiência. Aconteceu numa noite em que eu estava no turno noturno, aquele turno pesado que muitas pessoas não querem fazer, mas que inevitavelmente acabou sendo meu, já que, especialmente para quem está começando na enfermagem, é comum ser solicitado a trabalhar em diferentes turnos e ainda não ter antiguidade suficiente para escolher um turno fixo e eu ainda não tinha essa experiência. Eu me lembro que era por volta das três ou quatro da manhã. Para quem trabalha à noite, sabe que essas horas são as mais difíceis quando o corpo começa a pedir para o descanso, principalmente se você não tiver dormido bem durante o dia. Minha situação naquele momento era essa. Eu decidi me sentar em um dos bancos, me inclinei um pouco e comecei a cochilar, não a dormir profundamente. Eu não tenho certeza de quanto tempo se passou, mas de repente eu ouvi passos se aproximando rapidamente e passando por mim. Era uma colega e nós nos conhecíamos há vários anos. Não estudamos na mesma universidade, mas tínhamos amigos em comum e nos conhecíamos há uns quatro ou cinco anos. Saímos para festas, participamos de alguns eventos juntas e por obra do destino acabamos trabalhando no mesmo hospital. Quando eu a vi, eu perguntei por que ela estava correndo. Ela estava muito apressada, abrindo a porta da ala dos recém-nascidos que ficava na área da pediatria onde ela trabalhava. Ela tinha as chaves e abriu a porta imediatamente. Ao vê-la tão agitada, tão nervosa e com uma expressão assustada no rosto, eu a segui e tentei acalmá-la, mas ela correu e foi direto para uma incubadora onde estava um bebê em especial. Ela o viu, se acalmou e começou a respirar mais devagar como se estivesse voltando à realidade. Eu fiquei com ela e perguntei por que ela tinha corrido daquele jeito. Perguntei se ela tinha esquecido alguma coisa já que se tratava da área dos recém-nascidos. Obviamente, ela poderia ter se esquecido de checar alguma coisa. Eu teria corrido também. No entanto, ela se sentou e respirando mais devagar, ela me disse o seguinte. Olha, Samanta, eu estava caminhando e olhando para os bebês atrás do vidro quando eu vi uma enfermeira. Uma enfermeira vestindo um uniforme assim como o meu e o seu, mas era um uniforme diferente. O que mais me chamou atenção à distância foi que, embora ela estivesse usando o mesmo uniforme que nós, ele não era da mesma cor. A roupa que ela usava era completamente escura, não era branca ou azul como a nossa. Eu fui me aproximando, mas eu não consegui ver o rosto dela. O que eu vi foram apenas os olhos, olhos que pareciam me encarar levemente e depois foram em direção a esse bebê. ela apontou para um bebê que estava na incubadora e dava para ver que o bebê havia tido alguns problemas ao nascer e estava em estado muito delicado. Minha amiga explicou que viu essa pessoa se aproximar daquele bebê, abrir a portinhola da incubadora e depois segurá-lo pelo pescoço começando a apertá-lo. Ela disse ainda com uma expressão de choque em seu rosto. Eu vi isso e imediatamente comecei a correr. Eu abri a porta o mais rápido que eu pude, mas quando eu abri a porta não havia ninguém ali e o bebê estava bem. Samanta, eu estou até agora sem entender o que eu acabei de ver. Luciano, eu quero deixar claro que a princípio eu não acreditei no que a minha amiga estava me dizendo. Ela não era santa, mas eu não tinha conhecimento de que ela consumia alguma coisa ilegal durante o trabalho. Eu lhe perguntei se ela estava sentindo bem, se ela estava delirando ou imaginando coisas. Ela jurou que não tinha consumido nada, que ela estava bem e que ela viu aquilo tão claramente que obviamente seu medo aumentou, pois ela pensou que fosse uma enfermeira de verdade tentando tirar a vida de um bebê. Ambas concordamos que precisávamos nos acalmar e pelo menos para pegar algo para comer nos andares inferiores para continuarmos o nosso trabalho. Luciano, nós saímos da sala, caminhamos pelo corredor e entramos no elevador. Esse elevador tinha espelhos. Eu me lembro de que a minha amiga olhava para a esquerda e eu estava olhando para a frente ou para atrás do elevador. Eu não me lembro bem ao certo. então eu vi que o elevador parou e quando a porta se abriu eu vi uma enfermeira de uniforme completamente escuro usando uma máscara também escura me olhando fixamente parada do lado de fora. Eu só conseguia ver os seus olhos que eram completamente brancos. Nesse momento eu virei meu rosto e quando eu o fiz a porta do elevador já tinha se fechado. Quando o elevador começou a descer eu perguntei para minha amiga como aquela enfermeira estava vestida principalmente se ela estava usando máscara. Ela respondeu que sim e toda a descrição que eu dei batia exatamente com a imagem que ela tinha visto. Minha amiga perguntou se eu também havia visto aquela enfermeira quando estávamos descendo no elevador. Naquele momento eu e ela sentimos uma sensação muito estranha uma angústia que tomou conta da gente. Decidimos subir novamente mas não sozinhas. Fomos buscar alguns amigos homens que também eram enfermeiros e juntos subimos novamente e começamos a procurar em todo o andar por aquela enfermeira estranha que agora eu digo não se parecia com um fantasma um ser sobrenatural ou um espírito. Essa mulher parecia ser de carne e osso como qualquer pessoa normal. Passaram-se minutos passaram-se horas e nunca conseguimos encontrá-la. Apesar disso aquele pressentimento ruim permaneceu comigo o tempo todo. Eu me sentia exposta eu sentia que algo ruim iria acontecer e eu estava certa. Algo muito ruim aconteceu naquela noite mas não foi comigo. Pela manhã minha amiga me procurou para compartilhar comigo o que havia acontecido. O bebê que ela viu ser vítima daquela enfermeira sinistra faleceu naquela mesma manhã de uma maneira estranha. Ele estava recebendo todos os tratamentos inclusive oxigênio mas o bebê simplesmente parou de respirar como se algo tivesse obstruído o ar fornecido pelo respirador aos seus pulmões. Eu não quis estar presente quando deram a notícia aos pais. Eu posso apenas tentar imaginar como eles receberam essa trágica notícia. Mas naquela noite ficou muito claro para mim e para minha amiga quem causou a morte daquele bebê. eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que naquela noite o que vimos não foi uma enfermeira. Eu acho que era a própria morte disfarçada de uma de nós que tirou a vida daquele bebê bem na nossa frente. Como eu disse eu tenho apenas um ano nesse trabalho e essa experiência é mais do que suficiente para eu não querer viver algo semelhante pelo resto da minha vida. Meu amigo Luciano muito obrigado por contar a minha história. Eu deixo aqui um grande abraço a todos os inscritos. O Espírito da Enfermeira Olá Saudações a todos os inscritos do canal. Meu nome é Jussara. Minha mãe hoje já está aposentada mas por um bom tempo de sua vida ela trabalhou como enfermeira. Ela tem muitas experiências que eu espero ainda compartilhar com vocês mas dessa vez eu quero contar uma história específica que me parece muito curiosa e estranha. Minha mãe estava de plantão cuidando de alguns pacientes. Esses pacientes poderiam estar na terapia intensiva na emergência ou em alguns outros quartos. Na maioria das vezes eram pessoas idosas. Isso porque o hospital em uma parte anexa tinha o que seria uma casa de repouso um asilo para que vocês entendam e em geral os idosos que tinham problemas de saúde acabavam indo rapidamente para esse hospital que ficava praticamente colado. Minha mãe cuidava portanto na maioria das vezes de pessoas idosas. Ela lembra muito bem que precisava passar nos quartos dessas pessoas em sua maioria por volta das onze da noite para dar os medicamentos verificar se os sinais vitais estavam bem o soro e os remédios. Acontece que cada um desses idosos que praticamente estavam com uma doença quase terminal na maioria dos casos dizia ver uma enfermeira que entrava pouco depois que minha mãe saía. Eles diziam que a simples presença dela os acalmava bastante. Alguns desses idosos tinham dificuldades para dormir o que é perfeitamente normal à medida que envelhecem e por isso muitos deles precisavam de pílulas para dormir. Quando essa enfermeira entrava eles não precisavam mais dessas pílulas e pegavam o sono rapidamente. Na verdade muitos deles afirmavam se sentir muito bem na manhã seguinte. O curioso é que essa enfermeira não dava nenhum medicamento não ajeitava nada e não levava comida. Ela simplesmente entrava sentava ao lado deles e começava a conversar. Não importava se o paciente naquele momento estava sentindo dor seja na cabeça no corpo ou nos órgãos. Quando essa enfermeira entrava a dor simplesmente desaparecia. Não importa onde ela estivesse ela apenas conversava com eles e no máximo eles dizem que passavam uns três ou quatro minutos e eles dormiam. Eles amanheciam no dia seguinte e não haviam mais até a noite. Muitos pacientes contavam isso para minha mãe. Então algumas noites ela quis fazer um teste. Ela pensava até aquele momento que talvez fosse uma enfermeira que ela não conhecesse. Talvez uma enfermeira mais jovem, alguém que estivesse começando no hospital. Comumente os jovens que estão lá há um ou dois anos têm muita paciência e carinho pelos pacientes especialmente os idosos e as crianças. Minha mãe observou o corredor por uma hora e meia exatamente depois de passar quarto por quarto checando os pacientes. Ela viu o horário e era o mesmo horário que essa enfermeira passava mas ela nunca viu nada. Ela nunca a viu entrar nos quartos. A curiosidade a dominou e ela entrou em um desses quartos onde havia um senhor. Esse senhor sabia que a minha mãe estava esperando por essa enfermeira e perguntou a ela se ela já havia visto. Ao ser questionada a minha mãe respondeu que não que essa enfermeira não tinha subido pelo corredor e foi nesse momento que o disse como é possível ela acabou de sair daqui se você não tivesse entrado eu teria dormido profundamente como eu faço todas as noites. A minha mãe perguntou quanto tempo fazia que a suposta enfermeira tinha vindo e ele disse talvez no máximo dois ou três minutos. Luciano isso fez a minha mãe ficar toda arrepiada especialmente porque ela começou a notar um detalhe muito sombrio que ela guardou para si mesma. Ela não quis dizer a ninguém nem mesmo as colegas para que os pacientes não entrassem em pânico e nem tivessem nenhuma crise. é é essa enfermeira quando se apresentava a um paciente esse paciente em menos de uma semana acabava morrendo. Era como se ela soubesse quem estava prestes a perder a vida e ela ia todas as noites pelo menos para proporcionar um sono tranquilo e para que eles se sentissem melhor e mais saudáveis na manhã seguinte minha mãe explicou para mim que não tem certeza se essa enfermeira é um fantasma ou um espírito perdido mas ela sabe muito bem que isso tem uma origem paranormal porque ela não viu nenhuma enfermeira e todos dizem que sim viram e eles não poderiam estar inventando porque muitos pacientes que nem sequer tinham contato entre si relatavam as mesmas características sobre a aparência dessa suposta enfermeira todos haviam da mesma forma e disso não havia dúvida minha mãe acha que talvez seja algum espírito piedoso que se manifesta para pelo menos nos últimos dias dar essas pessoas um descanso de todo esse sofrimento que eles experimentam nos hospitais eu espero que tenham gostado da minha história um grande abraço a todos vocês o menino joel olá meu nome é denise minha experiência remonta aos anos em que eu trabalhava como enfermeira eu era enfermeira em uma instituição de seguro social em um hospital não muito grande não era como esses grandes hospitais com várias áreas devido à logística ele estava situado em um município muito carente do interior de uma cidade do Maranhão a maioria dos trabalhadores da cidade trabalhavam como operários e em outros empregos mal remunerados tudo isso se refletia muito na qualidade de vida das famílias muitas vezes chegavam crianças mulheres grávidas e homens com problemas de alimentação esses problemas geralmente decorriam de uma dieta inadequada ou consumo de alimentos também inadequados como vocês sabem os pacientes que precisavam de cirurgia ou tratamento especializado eram encaminhados para outro hospital embora algumas pessoas ficassem internadas ali a maioria não permanecia nesse hospital por muito tempo agora eu quero contar as experiências que são compartilhadas nesse hospital muitas pessoas que chegavam tinham problemas alimentares ou higiênicos algumas doenças como gripe e outras estavam sempre presentes em uma ocasião chegou uma criança acompanhada por duas mulheres uma vizinha e outra que dizia ser a mãe da criança esse menino além dos problemas alimentares estava em condições muito graves segundo ficamos sabendo posteriormente o pai estava desempregado há meses e o período do seguro desemprego já havia passado então em um ato sem explicação as duas mulheres desapareceram e deixaram a criança abandonada no hospital o pessoal médico não pôde fazer muito e o menino faleceu na madrugada por volta das duas horas da manhã a história que se conta no hospital é que esse menino vestia roupas rasgadas quase como um menino de rua nenhum parente amigo ou familiar próximo vieram buscá-lo ele foi abandonado e ninguém reivindicou seu corpo seu nome era Joel soubemos por causa da ficha que as mulheres fizeram quando ele deu entrada mas nem tínhamos certeza se esse era mesmo seu nome verdadeiro o pai nunca apareceu e a mãe também não o corpo do Joel então foi enterrado em um cemitério nas proximidades do hospital Luciano eu trabalhei lá por cerca de três anos e nunca testemunhei nada sobrenatural ou fora do comum no entanto alguns colegas meus tiveram experiências alguns afirmavam ver um menino correndo pelos corredores e ouviam risadas vindas de um quarto e depois de outro isso sempre acontecia por volta das duas da manhã que foi a hora em que o pobre Joel faleceu todos diziam que era o Joel e que nessa hora ele saía para brincar alguns funcionários do hospital como enfermeiros paramédicos e médicos viam viam sempre a silhueta de um menino alguns pacientes no entanto tinham experiências além de meras visões eles não viam apenas silhuetas esses pacientes tinham contato com o menino eu vou contar dois casos específicos que eu fiquei sabendo um deles era sobre um homem de meia idade que costumava ser muito rude com as enfermeiras ele gritava com elas e até mesmo com os membros de sua própria família era um daqueles tipos que não eram agradáveis depois de dois dias ele começou a ser atormentado pelo menino na primeira noite ele começou a gritar incessantemente o que ele contou foi que um menino com aparência aterradora olhos brancos e de pele cinza escura com uma aparência demoníaca o puxou para fora da cama pelas pernas ele diz que conseguiu se agarrar a cama e o pessoal presente não conseguiu encontrar uma explicação lógica embora se falasse de Joel para alguns ele não passava de uma lenda ou mito uma simples história de terror contada no hospital mas agora os pacientes estavam tendo contato direto com ele por outro lado um trabalhador teve uma experiência completamente diferente ele fez contato com Joel mas a sua experiência não foi um pesadelo ele disse que viu Joel pela primeira vez na sala sentado perto da cama o menino estava vestido como alguém que vive na rua mas ele não tinha uma aparência demoníaca ele conversou com Joel e de alguma forma o Joel o encorajou a se recuperar ele acredita que graças ao menino ele conseguiu se curar mais rapidamente do que o esperado quando ele recebeu alta ele perguntou pelo Joel mas ninguém pôde dar informações sobre ele embora muitos soubessem quem era eles não podiam dizer ao paciente que ele havia conversado com um fantasma Luciano um dia eu estava cuidando de uma criança que teve um problema no joelho era algo simples mas ele precisava passar a noite para ser liberado no dia seguinte à tarde por volta das duas horas da manhã algo me chamou atenção enquanto eu estava ocupada eu viria as costas para aquela sala onde a criança estava junto com outros pacientes nesse momento eu notei que a criança estava jogando bola a bola foi jogada para um lado e depois voltou e eu pensei que talvez outro paciente estivesse brincando com ele então eu fui lá para dizer que ali não era lugar de jogar bola mas quando eu entrei eu vi a criança com a bola acordada mas não havia ninguém na frente da criança não havia outro paciente para jogar a bola de volta eu pensei que talvez a criança estivesse batendo a bola na parede e ela estivesse retornando mas a explicação não fazia sentido amigos se fosse o caso teríamos ouvido a bola batendo na parede mas era como se estivessem jogando silenciosamente então eu me aproximei e perguntei com quem ela estava jogando a resposta que eu recebi me deixou arrepiada pois eu não acreditava na lenda do Joel ela disse que estava brincando com outro menino um menino com roupas rasgadas e que aparentemente morava na rua e ela me disse que seu nome era Joel Luciano esse acontecimento me fez acreditar que isso talvez não seja apenas uma lenda eu acredito que existem almas presas nesse local e o Joel pode ser uma delas no hospital ele parece diferenciar muito bem as pessoas mas as que são rudes das boas ele faz travessuras com as pessoas mas as duas horas da manhã mas com as outras ele pode aparecer ou dar ânimo a presença de um fantasma não é garantia de assombração eu acredito que depende muito da pessoa que você é e isso determina como essa manifestação ocorre amigos essa foi a minha história muito obrigado por ouvi-la e um grande abraço a todos a todos A CIDADE NO BRASIL